Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu O meu pecado Nascer surgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive Nosso Pedro Amanhã Porque Ele vive Tempo não há Mas eu vencei Eu sei Pra minha vida Está na cruz De Deus Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei Vitória Virei A glória Ao Teu Jesus Que vivo está Porque Ele Ele vive Posso Perdoar Amanhã Porque Ele Ele vive Tempo não há Mas eu vencei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está Nas mãos De Deus Jesus Que vivo está Amém 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 Amém